Escuto a América cantar Escuto a América a cantar As várias canções que escuto O cantar dos mecânicos Cada um com sua canção Como deve ser forte e contente O carpinteiro cantando a sua Enquanto mede a tábua ou viga O pedreiro cantando a sua Enquanto se prepara para o trabalho Ou termina o trabalho O barqueiro cantando O que pertence a ele em seu barco O assistente cantando no deck do navio a vapor O sapateiro cantando sentado em seu banco O chapeleiro cantando de pé O cantar do elenhador O jovem lavrador Em seu rumo pela manhã Ou no intervalo do almoço Ou ao pôr do sol O delicioso cantar da mãe Ou da jovem esposa ao trabalho Ou da menina costurando ou lavando Cada uma cantando o que lhe pertence E a ninguém mais O dia Ao que pertence ao dia De noite o grupo de jovens Obustos Amigáveis Cantando De bocas abertas Suas fortes melodiosas canções Escuta o América Que eu considerava o grande poeta Da revolução americana Como Mayakov Que seria o grande poeta da revolução russa Nasceu no dia 31 de maio de 1819 Em West Hills Nova York Nos Estados Unidos Faleceu no dia 26 de março de 1892 Em Kanden Nova Jersey Também nos Estados Unidos Escuta o América cantar Escuta o América cantar As várias canções que escuto O cantar dos mecânicos Cada um com sua canção Como deve ser Forte e contente O carpinteiro cantando a sua Enquanto mede a tábua ou viga O pedreiro cantando a sua Enquanto se prepara para o trabalho Ou termina o trabalho O barqueiro cantando Que pertence a ele Em seu barco O assistente cantando No deck do navio a vapor O sapateiro cantando Sentado em seu banco O chapeleiro cantando de pé O cantar do linhador O jovem lavrador Em seu um pela manhã Ou no intervalo do almoço Ou a pôr do sol O delicioso cantar da mãe Ou da jovem esposa ao trabalho Ou da menina costurando Ou lavando Cada uma cantando o que lhe pertence E a ninguém mais O dia Ao que pertence ao dia De noite O grupo de jovens Robustos Amigáveis Cantando De bocas abertas Suas fortes Melodiosas Canções Se também gosta desse poema Então curta Compartilhe, comente Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ativa o sininho Para receber as notificações Dois vídeos novos Curtos Todos os dias Um pela manhã E outro à tarde Uma live semanal Todas as quintas-feiras Da às 19h Às 20h Literatura Política Espiritualidade Música Teatro Cinema Humor Amor Sexualidade Tudo junto E misturado Com a própria vida Obrigado pela força Lula já Por que o povo Não aguenta mais Essa inflação calopante Obrigado pela força